Fala aí pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo era mais um vídeo de Point Blank pra vocês, clã. E vamo que vamo aqui naquela série como ser o cara mais doente, como ser o cara mais FDF da sala, clã. E damos naquela Lux Vile aqui de A93. E já vamo ver o que dá aqui, mano. Tô perdendo de 5x0 já o meu time. A gente vai tentar virar esse game, clã. Será que dá, mano? Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá pra virar, clã. Eu acredito que dá pra virar. Já levamos dois aqui já. No Lux tem mais um. Meu Deus! Ah! Ganhamos, hein? Ganhamos o round já. Achei que eu ia morrer pro cara, mano. O que é o Joshua de dual? Já começou o bagulho, mano. Sendo que no outro time, velho, tem 120 a porra toda, tá ligado? Já estamos dando o Mikká, mano. E vamo que vamo, clã. Vamo tentar virar esse jogo. O cara vai avançar aqui, ó. Morreu. Já tem cara avançado ali, ó. Jogar duas granadas no pé dele. Não é possível que não morra. Pegamos mais um. Boa. Duas pirulitos na cabeça do cara. Já vamos avançar aqui na Bifu. Ah, meu Deus! Porra, mano, trollou, hein? Aí é foda. Na humildade, mano. Qual sala eu tava, velho? Sala 1. Fui quicado! Ao vivo, amor. Vamo entrar nessa outra sala aqui, clã. Essa daqui a gente tá... O time vermelho tá ganhando, então vamo entrar no time azul, mano. Vamo no time azul. É aquela Lux 3 round. Mas tá, minha sala tá miada, mano. Essa sala tá miada. Vamo ver outra sala aqui. Essa aqui foi química e cara, né, mano. Beleza. Vamo nessa destruição aqui. Vamo entrar aqui no time azul. Tá 1x1. Vamo lá. Aí é foda, mano. Pior que os caras... Os próprios caras do meu time voltaram pra vim quicar, sendo que tinha uns 120 no outro time, velho. Aí trolaram o hard. Ó, tem 120 aqui. Aqui eu acho que é arroba... Foda-se. Cara de Oazinha. Outro cara de K5 aí. O cara só de K5 mesmo? Acho que a arma dele bugou. Só de K5. Vou telar esse moleque que ele deve ser lenda, hein. O Alberto já matou um. Pegou uma P90 no chão. Nossa. Pegou uma P90 no chão na hora certa. Mais um aqui em cima. Ah, faleceu, mano. Aí vocês tão entregando o jogo, né, clã? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo virar o game, clã. Nós entra aqui. Hora da virada. Hora da virada. Tô com o pirulito aqui na nossa mão. Pirulito A. 120. 126. Ó. Pirulito ali. Pirulito ali. Pegamos no pirulito já. Cara, eu não sei quanto cara avançou aqui. Eu não sei quanto de dano tem esse pirulito, mas ele é... Tira um dano OP, mano. Bruno, S2, Vitorzinho. Ó o cara. Deixa eu tirar. Meu Deus, mano. O cara tomou dois helmet, velho. Ai, meu peru, mano. Ó o cara não viu o cara. Beleza, boa. Assistência pra mim. Falecemos, já. Acho que vai dar ruim isso aqui. O cara vai ter que avançar, hein. Vou ter que avançar como se não houvesse amanhã no próximo round pra dar bom, hein. Vai, vai ele. Coroba. Coroba. Pereba e o Pedrinho, ó. 2x2, mano. Quem vai ganhar esse confronto aí? Pereba já viu o cara, o Pereba. Viu nada no pé do cara. Errou o Pereba. Vai, Pereba. Sua P90 tá tirando tudo, mano. Eita porra, Pereba. Faleceu, hein. Pereba já faleceu. Só o Pedrinho de... Cheitec, mano. Vai lá, Pedrinho. Faz teu nome, moleque. Caiu aí. Já viu o cara lá. Será que ele viu o cara? Não, será. Ah, viu o cara, sim. Viu o cara já. Olha, mano. Boa, Pedrinho. Moleque zica. Eu já vou avançar nesse round, hein, mano. Já vou avançar porque entrou o rato cabeludo, mano. Ô, louco. Entrou o rato cabeludo aí. Ó, já vamos aqui, ó. Vamos ver se o cara vai avançar ali em rato cabeludo. Já avançou no meu time. Tá no meu time rato cabeludo, moleque. É nóis. Granadinha no pé do cara. Outra granadinha no pé do cara. Não se vai avançar. Agora tu morre, arrombado. Mais outro kill pra nós. Roubei o kill do rato cabeludo. Ah, meu Deus. Boa, rato. Vamos ver no rato cabeludo. Pera o rato cabeludo. Vai o rato cabeludo avançando. Meu Deus. Errou tudo, mano. Acho que o rato cabeludo é top... Entre os top 5, né, mano? Top 3, eu acho. Top 4. Ele tá por aí, mano. Matou mais um. Vamos virar esse game. Vamos virar o game, clã. Confia, confia. Vai, rato cabeludo. Maldito. Meu Deus, mano. Não é possível até que enfim. Até que enfim, velho. Bora, rato. É hora do rush agora, hein. Vai eu e tu, moleque. Bora, 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 bora. Sem medo, sem freio. Sem freio. Sem freio. Sem freio. Sem freio. Meu Deus. O cara é imorrível. Olha o tanto de vida que ficou. Meu Deus, cara. Ganha logo isso aí, time. Não morre o cara, mano. Não morre. Tirou realmente, cara. Esse realmente é muito FTP, mano. Meu Deus, cara. Vê se eu tava aqui pra gente ruxar aqui, mano. Vou colocar essa... Eu vou ruxar de algo, mano. Tô putaço agora. Tô pistola, mano. O que esse cara tá fazendo, mano? Olha. Ué. Como assim, mano? O cara cai na faca com o outro, mano. Ô, louco. Ô, louco, mano. Melhor o cara, hein, mano. Fez alto de spara na OE aí e matou o cara na faca, hein. De virada, hein, clã. Vamos virar o game já, mano. Puxei algo que eu tô putaço. Puxei algo que eu tô putaço. Vou ruxar de algo. Tô nem aí, clã. Só rush, mano. Só rush. Sai, cuzão. Tô putaço, mano. Tô full pistola. Tô full pistola. Meu, não, matei o cara, mas morri pro outro do lado. Fiquei dar um HS no outro cara lá atrás. Mas não deu, mano. Deu ruim porque o cara ruxa nas minhas costas. Cadê o rato cabeludo? Rato cabeludo. Tá marcando a linha passagem. Puxou o HE. Puxou o A. O cara vai ruxar de A o outro na frente dele. Que é mais homem que ele. Rato cabeludo tá com medo de avançar. Mano, avança, velho. Só dois caras, três caras vivos, mano. Tem dois aí, né? Dois aí, ó. Faleceu o rato cabeludo. Cara, esse goste que me matou, velho. Tem um dano absurdo de Aug, mano. Ele tem uma rajada violenta de Aug, mano. Boa, moleque. Aí, ó. Caramba. A lenda da Sheetek. Já tava o dano aqui. Boa bala, boa bala. Boa bala no moleque. Tá tranquilo, será? Tá tranquilo, sei. Mais um vivo. Um X1, hein, mano. Rachacuca versus tá tranquilo, sei, mano. Vamos ver se vai dar bom ou se vai dar ruim. Tô quanto, meu frag, mano? Matei quanto nessa... 6 barra 4. Que merda, né, mano? Que frag merda, cara. Mas nessa outra partida eu ia dar muito bom naquela partida, velho. Que o cara é o Mickey Cara, mano. Que ali eu tava inspirado. Já a gente ia virar aquele game ali em Facin. E o cara trollar o Mickey Cara ao vivo, mano. Será que a gente ganha essa partida? O cara... Esse cara tá de quê, mano? Acho que... O cara tá plantando a C4 já lá. Tá no bombear. A de A é 50, mano. Não vai dar bom pra ele não, eu acho, hein. Contra um Augie aí. Olha, moleque. Boa. Rachacuca. Só defusar o Bomb agora. GG pra nós, mano. Ficou na minha frente aí, no vagabundo. GG. Galera, então é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. O vídeozinho maroto aí. Pra não ficar aquele sem vídeo no dia, mano. Se você gostou, deixa aquele like aí. Não deu pra gente fazer mais aí. Porque senão o vídeo vai ficar um vídeo bem grande, mano. Ainda não deu pra gente matar muito também. Porque os caras estavam trolando. Os caras tem rajada violenta. Mickey Cara da Sala. Aí a gente fica logo pistola, né? Porque lá é um rato cabeludo aqui. Vamos ver as informações do rato cabeludo. Caralho, cara do cara 86%, né? Rei da Crackdown. Rei da Luke Straight Round. Moleque, é zica mesmo. Tropa Estrelares, sacando o cara. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aquele like pra fortalecer. É nóis. Tamo junto. Valeu, falou um abraço. Até o próximo vídeo. E fui, clã. É nóis.